Hei, amigos! Aqui quem fala é o Gudenote trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje, meus amigos, mais um episódio do quê? Exatamente, Muppie.eu. Estamos aqui de volta porque teve atualização e eu cheguei até a jogar em live, galera, essa atualização pra ver se eu conseguia virar o raro Bigfoot, exatamente, o pé grande. Agora temos um novo bioma também aqui no canto direito, é uma jungle, né? E esse pé grande eu não consegui virar, galera, porque ele é do Tier Dragon, sabe? Você tem que chegar ali onde tem os dragões e você tentar dar sorte de conseguir virar ele. Então, olha só que loucura. Não é tão fácil virar ele assim. Então, talvez, será que em vídeo? Eu não sei. Eu duvido muito, galera, é mais fácil você ganhar na Mega Sena do que você conseguir pegar o Bigfoot, exatamente. É isso que eu quero dizer pra vocês, tá? Eu já tentei várias vezes e não consegui. Eu acho que eu tentei umas quatro vezes, não sei agora, preciso me recordar a quantidade. Então aqui já tem, vocês podem ver, uma topeira, né? Topeira, outra coisa também, não é só isso, tá, galera? Nós temos também a novidade que tem barulho quando você come, quando você bebe. E quando você come também uma presa, ele faz um barulho que é aquele... Exatamente. Não é o barulho do Sérgio Berranteiro, mas é um barulho que realmente come mesmo e faz o barulho. Então eles adicionaram os sons, galera. E olha só, a topeira tá lenta, né, topeira? Ih, topeira, tá muito lento isso daí. Vamos mais rápido. Ô, topeira, que pena, hein, que você não tá conseguindo me devorar, hein? Beleza, virei a topeira aqui, eu fico lento. A melhor coisa é a gente comer aqui, ó, a mora. Porque a mora é bom, entendeu? Mas não é excelente. O certo mesmo é comer cenoura, porque daí a gente conseguiria B mais XP. Ou então, se a gente achar a Pedra da Vida. Pode ser comer umas frutinhas vermelhas também. Eu não sei, essa fruta vermelha, eu não lembro se tem um nome específico, tá? Mas se tiver, me recordem, hein, galera, que eu não lembro. Ó, comi aqui. O Pig é rápido na lama. Ele consegue comer cogumelo marrom, né, que é bom. E ele vai upar mais rápido. É isso. Galera que tava com saudade aí, falando das novidades. Eu tô por dentro, aceito as novidades, galera. A gente costuma jogar agora os potinhos na live. Porque, como é jogo demorado, a gente fica muito tempo lá, upando e tal. Então a gente acaba jogando em live. E a gente vai tentando ver as novidades. Assim como foi no Fly or Die. E lá a gente zerou, chegou na morte. Cara, foi épico. Cara, se você não assistiu a série do Fly or Die, chegando até o final, você perdeu algo incrível. Tá, eu não tô conseguindo soltar água pelo porco. É isso mesmo? Eu não posso? Interessante. Eu lembro que tinha um bug, né, com este ataque do porco. Dava pra fazer um bug interessante. Olha só. Musk Deer, galera. Isso daqui é novidade também. O Musk Deer, tá vendo? Esse daqui é um dos novos animais. Tem um novo animal também. Que parece ser um bode das neves. Ele é um... ele chifrudinho, assim, e tal. Ele... o ataque dele dá um dash, assim, que o chifre ele carrega e dá chifrada. É interessante. Comer mais alguns cogumelos aqui. Comer as amoras. A neve é muito boa pra upar. Neve e deserto. Dois lugares excelentes, galera, pra upar. Caramba, o tamanho dessa foca aqui? Que isso, bicho? O cara não tá gordo, não, mano. Ah, isso. Boa, boa. Ai, não tão rápido, amigo. Não tô rápido. Mesmo que eu fique entre os lobos, eu não vou deixar que me ataque tão fácil. Eu tô meio gordinho também aqui, né? Pelo jeito, ó. Eita, nós. Olha o que nós temos aqui. Vou virar aqui a Fox, né? Do... 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 do deserto. Isso. Fox do deserto. Isso. Se ataque, hein? Esquece o Gudenote. Tô de boa aqui. Só tô aqui me alimentando. Por enquanto, eu não quero PVP. Até porque não dá, né? Mas a primeira oportunidade vai ser, ó. Um... Caramba, mano. O cara tá ali ainda, vivaço. Ó. Ó o que tá aqui, galera. O problema é que ele consegue andar em cima das montanhas de gelo. Eu já não consigo. É... Vamos ver. A gente pode tirar, né? O inimigo do buraco. Então, se a gente tiver alguma presa, já sabemos o que fazer. Deixa eu comer aqui, ó. Essa frutinha aqui. Ok. O urso tá na meia cola. Mas eu não tenho carne, não, urso. Pra você. Você não vou te dar tanto alimento, não, amigo. Nossa, deixa eu sair daqui antes que ele ver isso. Ainda bem que ele não veio pra cima. Ou ele percebeu que não ia dar muita carne, né? Que eu... Que isso, mano? Que isso? Que ignorância, amigo. Não precisa disso, não. Aí, eu pei, ó. Muscox. E o que o Muscox come? O bom que ele anda em cima do gelo, tranquilamente. Sem deslizar por causa do casco, né? Tá ali, tranquilo. Eu posso comer tanto as nozes, né? Que a gente encontra aqui. A gente pode comer aquela outra coisa maravilhosa que tá muito XP. A pira. Nossa, mas olha isso. Uma mina de ouro de XP aqui, galera. Bom, o que que eu vou virar? Vou virar aqui o nosso amigo. Quem lembra? Quem lembra dele? O famoso Leôncio. Mas o Leôncio não conseguia andar em cima das montanhas de gelo? O que aconteceu com ele? Ele não consegue mais agora? Ah, ele consegue sim. Foi uma confusão. Olha a skin desse leopardo. Como tá bonita. Olha isso. Tá muito bonita a skin. Comparado antigamente, o clássico, que era apenas a bolinha. E a referência era alguns riscos, né? Olha como tá isso agora, galera. Cara, ficou muito bonito. E tipo, ver o antigamente pra agora, dá uma nostalgia, né? É, é claro que ele ia fugir. Ele sabe que eu tava indo na direção dele. Cara, eu acho que eu vou voltar pra direita. Tava muito bom lá. Tava com bastante XP. Apesar que eu posso atacar agora também o pato. Que dá bastante XP também. Olha isso. 3k de XP. E a gente já vai evoluir. Bom, eu posso virar o lobo. Ainda não podemos virar o cabritinho. Eu vou virar, então, o lobo. Viramos o lobo. Corre. Ainda bem que eu tô aqui de boa. Maravilha. Ó, deixa eu fazer isso aqui, ó. Ah, eu errei ainda, né? Nossa, foi certinho. Eu tô impressionado com a minha mira. Vou comer as nozes e vou upar. Ó, posso virar. Eu acho que vem depois o polar bear, galera. Então, o que eu vou fazer? Vou virar aqui. Nossa, eu acho que aqui não foi bom, não. Acho que eu não devia ter vindo pra cá, não. O que vocês acham? Deixa eu sair voando daqui. Falou. Tá, beleza. Olha a cobra. Olha a cobra. Peguei. Vou poder comer essa cobra? Poder eu posso, né? O cara tá, ó. Tá dando aquela giradinha. Que isso, mano? Que isso? Deixa eu recuperar a minha sede aqui. É, eu acho que o deserto tá meio competido. Eu acho que eu tinha que ter continuado no gelo, tá, galera? Eu tô sentindo isso. O que vocês estão sentindo? Tá sentindo a mesma coisa? Exatamente. Porque aqui, ó, não tá tendo comida. Não tem comida. E eu como, ó. As coisas que eu como, não vai dar pra comer. Ah, tá aqui, ó. Isso daqui é bom. Vou comer aqui, ó. Babossa. Come a babosa, dá muito XP. E o bom que só tá pra mim. Aí eu vou ganhar muito XP, ó. Presta atenção, hein. Olha lá, ó. 7k de XP. Problema é achar mais babosa. Então, eu acredito que eu vou encontrar com facilidade aqui no canto do mapa. Ah, o coquinho também dá muito XP. Come coquinho. Coquinho dá 3k de XP e é mais rápido do que comer uma babossa. Ô, meu Deus do céu. Lá vem o chifrudo, mano. Sai fora, mano. Sai fora. Fui. Não vai ter como aqui, não, galera. Tem aranha. Ih, se deu mal, hein. Olha lá, ó. Foi querer me atacar. Foi querer dar uma de bonzão. Se deu mal, meu irmão. Maravilha. Aí eu vou upar agora, galera. De novo. Vamos lá, ó. Opa. Tem muita pimenta aqui. Ó a hiena. Ô hienazinha. Come. Beleza. Eu nem vi se tinha o cabrito, tá, galera? Eu só virei aqui, mano. Só virei aqui porque aqui tá muito bom o XP. Eu finalmente achei um cantinho bom aqui, ó. Pra ganhar XP. E eu também posso comer o cacto agora. E o cacto vai fazer o pá extremamente rápido, entendeu? Vai fazer eu chegar no nível 250k e depois GG. Eu lembro que tinha cacto aqui pra esquerda e também era spawn de babosa. Ó. Nasceu um cacto. Ou nasceu não. Na verdade que já tava. Só que tem que tomar muito cuidado com o cacto, galera. Porque, ó. Ó o dano. Ó lá. Ó. O cara vai vir ali pra pegar. Ó lá. Tentou, ó. Tentou pegar o meu, mas não deu certo, né, mano? Recuperei minha vida. Recuperei minha sede. Que isso? Boa. É meu. É meu. Come. Aê. Comi, galera. 30k de XP, mano. Magavilha demais. Ó lá. Ó. A treta tá rolando ali. Piteiro versus Abutre. Tá tentando morder a cauda dos outros. Você acha que eu não conheço essa sua tática, amigo? Você acha que eu já não caí nessa tática milhões de vezes? Ó. Tem uns coquinhos ali, galera. Se eu comer alguns, eu já vou upar, né? Seria. Olha só. Olha só. Que cara engraçado, né, mano? Nossa, o dragão de Komodo, ele anda rápido aqui, não anda? Mas eu vou upar, galera. Beleza. Tá. Nós temos essas opções. Vou virar o dragão. Dragão de Komodo. O dragão de Komodo, ele é um pouquinho mais rápido. Ó. Tá vendo? Tá. Eu não tô tomando dano agora. Aproveitar essa oportunidade. Vou comer aqui, ó. Ó. Perdi muita vida? Perdi. 48k de XP. Essa é a nova comida maravilhosa. Só que olha a minha vida. Se alguém morder minha cauda, eu posso correr o risco de falecer. Mas acho que nem vai comer, não. Porque tem uns coquinhos aqui. Ah. Nasceu babosa. Babosa recupera a vida. Então come babosa. Maravilha. Come bastante. Recupera a vida. Volta. O cara vai comer. Não vai comer, não. É meu. Vai fora. Aê. Boa. Comemos. Meu, se eu comer sozinho, eu upo. É, não acho que não, né? Mas... Nossa, dois cactos. Perfeito. É meu. Ah. Nossa, é só upar agora, galera. É só upar agora. Olha isso. Maravilha. Maravilha. Olha só o que nós temos aqui. Olha que prato cheio. Olha que prato cheio aqui, galera. Ah, não consegui atacar ninguém, mano. A gente vai chegar no tir, que eu quero chegar, que é o tir do dragão. Chegando lá, aí tem a chance, que é extremamente rara, de você se tornar o pé grande. Talvez eu não consiga, tá? Mas é uma tentativa. É um risco que eu tô tomando aqui. Tá, é um piteiro. Não dá pra enfrentar o piteiro. Ele tá ali, ó, rodeando. É só a gente dar uma disfarçada. Mas eu acho que ele vai voltar pra cá voando, ó. Não, não voltou. Então vamos descendo, porque, ó. Olha a mina de ouro aqui, galera. O problema é tomar muito dano em aquele piteiro vim. Ah, mas tem aqui, ó. Tá, deixa eu entrar aqui. Nossa, olha a vida desse dragão, mano. O problema é que minha vida não tá tão boa também. Olha, tem aqui, ó. Vamos recuperar a vida. Maravilha. Vou comer isso daqui, vou recuperar a vida. Vou comer o cacto, vou ganhar mais XP ainda. E GG. Olha aí. 19k de XP. Vamos comer aqui, ó. Porque aranha. Olha o tanto. 65k de XP. Aí você me pergunta, eu note, mas o que é isso? Isso é o XP. Vou comer esse cacto agora e vai ser o cacto que vai fazer eu evoluir, galera. Tem uma pedra da vida bem na lava ali, né? Olha isso. Upamos, galera. E não consegui me tornar aquilo que eu queria. O pé grande. Não consegui, galera. Infelizmente, não consegui. Mas eu consegui me tornar o T-Rex. Que é bom também. Mas não era o que eu queria. E aqui, galera, ó. Esse daqui é um novo bioma. Essa daqui é a jungle. Ou seja, a floresta, né? O pé grande seria interessante aqui, né? Eu até criei uma teoria que se a gente evoluir aqui, a gente consegue virar o pé grande. Não sei se isso é verdade. Não sei. Eu só criei essa teoria assim. Pode ser que não aconteça, tá? Mas quem sabe, né, galera? Nunca se sabe. E, bom, eu vou ficando por aqui, então. Não virei o pé grande. O raro pé grande. Eu vou estar em busca, talvez. Aí, quem sabe, um dia não vire. Mas é isso. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Lembrando, todos os links na descrição. Entrem lá no Discord. Entrem aí no Twitter. Entrem aí no Instagram. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Conto com o like de vocês. E, ó, falou!